Música Boa tarde Para a gente falar um pouco sobre como pensar dentro da Caixa e discutir sobre um pouco o que é na verdade a Caixa eu trouxe alguns conceitos de uma apresentação que na verdade foi muito interessante para mim e foi colocada por alguns professores que eu tive enquanto estudava em Colômbia nos Estados Unidos a criatividade se esconde dentro da Caixa e agora eu vou mostrar o porquê dando alguns conceitos básicos e primeiro uma premissa importante esse cara falou, William McKnight, CEO da 3M que contratem boas pessoas e as deixem em paz essa é a primeira premissa para você poder ser inovador, você precisa ter paz, você precisa ter seu espaço e por falar em espaço, entre paz e afins, quando a gente quer criar uma ideia positiva quando a gente quer criar alguma ideia avassaladora, a gente costuma fazer brainstorming eu digo para vocês agora, acabem com brainstorming acabem com essa ideia de colocar várias pessoas inteligentes no mesmo espaço, na mesma sala para dar uma ideia maravilhosa, sabe por quê? porque a primeira premissa do brainstorming é, não pode haver críticas e quando a gente dá a ideia, a primeira coisa que a gente pensa é, as pessoas vão nos criticar e uma coisa é certa, assim como existem pessoas que nos amam, existem pessoas que nos odeiam é óbvio isso, então as vezes quando eu estou na sala querendo dar alguma ideia eu olho para o lado e penso nas pessoas que vão colocar a famosa areia no meu projeto e isso me deixa acuado então a ideia de brainstorming também vai além ou seja, à medida que você não pode criticar as ideias as pessoas tendem a respeitar as suas ideias e elas só passarem a ser ideias porque não há críticas não há pilares como a ideia pode se tornar uma realidade se não há pilares, se não há críticas? então o brainstorming, na verdade, é um dos principais vilões da inovação mas como é que se tem uma ideia eureka? como é que se tem uma ideia que possa mudar o mundo, a realidade de algo que você queira? por incrível que pareça, o melhor ambiente para ter uma ideia fantástica é quando nós estamos fazendo atividades que não exigem coordenação de atividade cerebral máxima ou seja, lavando o prato, quando vamos ao banheiro, quando varremos uma casa, por exemplo esses momentos são os momentos automáticos é quando o nosso cérebro não está realmente 100% ativo então a gente pode utilizar de uma outra maneira para que possamos ter uma ideia fantástica, por exemplo quem nunca cantou no chuveiro teve aquela ideia de eureka tomando banho esse cara, por exemplo, ele só queria tirar uma selfie enquanto surfava ele é igual a mim, ele tem um problema, ele gosta de tirar selfie e o que é que ele inventou? ele inventou a GoPro uma câmera que te permite tirar selfies em qualquer ambiente no mundo dentro, fora da água e afins esse outro cara, ele queria apenas que a mesa coubesse dentro do carro dele e o que é que ele inventou? a IKEA ele criou a IKEA e aí teve uma história triste Samuel Morse recebeu uma carta dizendo que a sua amada havia falecido só que quando ele recebeu essa carta, ela já estava inclusive enterrada e ele falou para si mesmo eu não quero que ninguém mais sofra do mesmo lau e aí ele inventou o telégrafo essas três ideias tem como base fundamental uma coisa importantíssima elas cobriram uma necessidade e a necessidade é a mãe da inovação se você partir da premissa do que as pessoas precisam para ter algo vocês conseguem pensar no fluxo e nesse fluxo gerar a sua ideia e aí vem uma ideia fantástica a necessidade é a mãe da inovação uma mãe nos Estados Unidos teve uma ideia maravilhosa qual o problema principal das mães de adolescentes principalmente quando vão para a balada? eles não atendem o telefone eles não retornam a ligação eles não fazem nenhum contato e o que é que essa mãe criou? ela criou um aplicativo chamado Ignore More e esse aplicativo faz justamente aquilo que toda mãe deseja obriga o filho a entrar em contato com ela ela faz uma ligação para o filho se o filho não atender a ligação ele bloqueia o sistema do celular e só libera quando ele retorna a ligação para essa mãe a necessidade é a mãe da inovação ou seja, inovação na verdade é uma solução para a necessidade isso ficou bem claro mas como é que você cria uma necessidade? e aí eu peguei o que aquele que para mim foi o maior inovador da minha era Steve Jobs e ele falou uma coisa fantástica se fosse para salvar a vida de uma pessoa você acharia uma maneira de diminuir 10 segundos da tela de iniciação de um computador? ele estava com o time dele de construção do Mac do MacBook e todo mundo que usa MacBook até quem não usa sabe que a tela de iniciação quando você liga o computador até ele iniciar é muito mais rápido do que qualquer outra máquina e Steve Jobs chegou para o time dele que cuidava exatamente dessa parte da construção e falou e se você fosse salvar a vida de alguém você faria isso mais rápido? ele criou a necessidade na pessoa é preciso criar necessidades para que essas necessidades sejam resolvidas a resolução dela é a inovação uma coisa importante ser dita não é porque você cria algo único que ela tenha utilidade então muitas coisas que são únicas são inúteis a inovação não quer dizer algo útil aliás, perdão, não quer dizer que seja algo único quer dizer que seja algo útil a visão tradicional que existe hoje da criatividade são basicamente três é uma ideia sem estrutura nenhuma ou seja, não pode haver estrutura anterior é uma ideia que não tem regras ou padrões é pensar fora da caixa quem nunca aqui ouviu essa famosa frase precisa-se pensar fora da caixa para criar algo inovador quando alguém fala isso para mim quando alguém pede para que eu pense fora da caixa e diz para mim que pensa fora da caixa é assim que eu imagino esse cara imaginando fora da caixa eu sou totalmente ao contrário de que se pense fora da caixa sabe por quê? porque mais inovações acontecem quando a gente está no nosso ambiente familiar na nossa casa pensando dentro da caixa e a caixa aqui refere-se ao nosso ambiente ao nosso meio e obviamente ao nosso cérebro foi inventado, criado, inovado o SIT que em inglês é uma sílaba que significa Systematic Inventive Thinking mais ou menos uma maneira sistemática de criar pensamentos e ela trouxe cinco templates cinco componentes a primeira template de subtração quando menos se torna mais o que é que eu posso extrair subtrair de um produto que já exista tirar algo desse produto e torná-lo muito mais inovador e aí tem um exemplo dos headphones o que é que eu posso tirar desses headphones para torná-lo algo mais inovador ainda eu tirei a cobertura das orelhas eu tirei a capinha de cima que os conecta e eu transformei em ears phone muito mais leve muito mais suave de utilizar e agora o que é que eu subtrairia subtrairia do iPhone o que é que eu tiraria do iPhone e transformaria em um produto que me desse milhões no mercado eles tiraram no mesmo esquema de produção apenas a função de telefone mesma escala de produção criou dois produtos de um só com o mesmo custo tirando a função de telefone eles criaram o iPod Touch subtraindo a função de telefone eles criaram um produto que vendeu mais de 60 milhões de unidades no mundo inteiro menos na casa desse cidadão ainda não chegou a inovação para ele a segunda divide para conquistar é a divisão é a template onde você tem o produto ou serviço e você divide ele para criar uma inovação e é quando nasceu as impressoras com cada cor em seu cartucho antes no início era um cartucho só para tudo depois dois cartuchos e aí não funcionava quando um deles acabava agora a divisão permitiu com que os cartuchos viessem cada um com sua cor e o responsável por alguns quilinhos a mais em toda a população mundial o controle remoto ele foi dividido da televisão colocado em sua mão hoje ninguém precisa mais levantar do sofá e perder calorias mudando o canal infelizmente terceira template frutificar para multiplicar é a multiplicação o que eu posso multiplicar de um produto para que ele se transforme em um outro produto em algo inovado dentro do mercado que ele já exista TV televisão 3D por exemplo não é necessário você ter uma TV que tenha uma terceira dimensão multiplicou-se a função dela e trouxe essa inovação para que nós pudéssemos utilizar dentro das nossas próprias casas e aí um dos brinquedos mais famosos a bicicleta para criança criança não tem o equilíbrio que um adulto tem então multiplicou-se a bicicleta colocou-se as rodinhas nela e teve um produto criou-se um produto para criança dentro de um produto de uma ideia que era feita para adulto quarta novos truques para velhos companheiros unificação de tarefa um produto ou serviço que você tenha uma utilidade e você unifique uma outra tarefa para dentro dele algo que você jamais imaginou que estivesse correlacionado então eu jogo para buscar algo na internet e vejo que o brasileiro é muito criativo alguém quer fazer um churrasco por exemplo em casa e não tem churrasqueiro faltou gás e aí ele tem essa ideia inovadora de unificar pegar algo que ele não imaginava que serviria para fazer um churrasco e ele faz um churrasco com o ferro de passar roupas a ideia é maravilhosa só não é vendável mas aí no Japão descobriram-se por milhares de anos de pesquisa que homem olha para a perna de mulher foi uma pesquisa realmente muito árdua e com base nesse dado científico de anos milenar eles começaram a perceber que a conversão de homem que olhava para a perna da mulher era muito maior do que qualquer outro lugar que eles pudessem fazer publicidade e no Japão hoje é possível ver mulheres carregando essas digamos que tatuagens temporárias para fazer publicidade de filmes revistas masculinas e afins dentro desse mesmo conceito com uma pegada de produto mais vendável tem a Samsonite que é uma empresa de mochilas uma das mochilas mais famosas do mundo e eles queriam entrar no mercado de mochila para escola eles vendem aliás malas de diversas maneiras no mundo inteiro é a número um no mundo e aí qual é o problema de vender mochilas eles não tinham expertise nenhuma nesse mercado tinham várias outras empresas querendo entrar e competir e aí teve uma ideia fantástica vamos unificar as tarefas vamos pegar algo que antes não foi imaginado para uma mochila e resolver um problema de novo a necessidade é a mãe da inovação o que é que eles pensaram qual o principal problema de utilizar uma mochila o peso as mochilas são extremamente pesadas e o que é que eles pensaram bem se pensar na base de multiplicação no multiplicador uma mochila colocaria rodinhas nela e você não teria mais problema com o peso você ia apenas carregar a mochila com a sua mão que é o que acontece em muitos casos com as crianças mas eles foram muito além eles queriam dar um atributo dentro da mochila que trouxesse a inovação nunca vista antes e o que foi que eles fizeram eles colocaram pontos de shiatsu na mochila então quanto mais peso você põe na mochila mais sensação de prazer você vai ter então vai ser possível quando você vê alguém andando relaxado assim na rua não é por nenhuma necessidade fisiológica se ele tiver de mochila é porque provavelmente ele esteja utilizando uma mochila da Samsonite essa mochila é extremamente cara mas ganhou vários mercados já é possível encontrar inclusive aqui no Brasil mochila Samsonite que tem essa sensação de prazer pelos pontos de shiatsu a quinta template é de correlações inteligentes dependência de atributo é quando você gera um atributo que depende do outro e aí o exemplo que eu quero trazer para vocês é do bicho folha que é aquele bicho que tem na Amazônia por exemplo na Amazônia que ele se adapta em sua coloração se a gente pegar essa ideia da natureza e trazer essa ideia para a nossa realidade de inovação a gente vai ver que ele tem várias funcionabilidades por exemplo quem nunca se queimou pegando numa xícara para ter café ou algo quente imagine se a gente tirar desse bicho folha esse aprendizado de adaptação e aplicar a um produto onde o próprio a própria xícara ou caneca nos informa a sua tonalidade se está quente ou se está gelada ou afins em termos de temperatura o segundo leite quem nunca cheirou o leite colocou o leite um pouquinho na boca para saber se ele está azedo isso é totalmente desnecessário e se o leite mudar de cor à medida que for chegando próximo a sua data de expirar tem um caso fantástico da rede de supermercados Tesco que é uma rede do Reino Unido que eles queriam entrar na Coreia do Sul e eles descobriram uma coisa fantástica a necessidade é a mãe da inovação a Coreia do Sul tem em sua população a segunda população que mais trabalha no mundo percebendo isso eles notaram obviamente que essas pessoas não tem tempo então o que foi que eles fizeram onde é que elas passam a maior parte do seu tempo na estação de metrô eles colocaram adesivos nas estações de metrô com QR codes que aqueles códigos que aí fazem a leitura pelo celular e você consegue comprar o produto da própria estação por essa leitura de código e eles enviam automaticamente suas compras para a sua casa então você vai trabalhar passa no metrô faz a compra no próprio metrô nesses adesivos que ficam iguais às prateleiras quando você chega em casa no final do dia você tem seus produtos à disposição moral da história nunca pensem fora da caixa quem pensa fora da caixa pensa em criação se você quer inovar existem várias templates como eu acabei de mostrar que torna esse sistema de inovação muito mais prático Paul McCartney falou uma vez uma coisa fantástica eu não preciso ficar criando tentando criar músicas diferentes o meu primeiro sucesso e o meu segundo sucesso na verdade são templates quando eu vi que as pessoas gostavam daquela música quando eu vi que aquela música foi um sucesso uma das músicas mais regravadas do mundo eu só peguei a mesma base a mesma template e eu multipliquei ela eu transformei a mesma música em uma outra música eu inovei eu mudei a música eu mudei alguns tons mas a base dela a template é da mesma música então para inovar a gente precisa pensar dentro da caixa obrigado e boa tarde e aí na verdade eu mudei two eu mudei asim eu mudei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto